Nas mãos do Senhor, domingo 23 de maio de 2021, seja um líder servidor. Mas entre vocês deve ser diferente. Todo aquele que quiser ser importante entre vocês deverá ser um servo. E quem quiser ser o primeiro deverá servir como um escravo. A atitude de vocês deve ser igual ao Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida para salvar a muitos. Mateus 20, 26 a 28 Esse ensinamento de Jesus a seus discípulos se deu por conta de um pedido inusitado vindo da parte da mãe de dois de seus discípulos. Provavelmente Salomé, mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. O pedido? Manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mateus 20, 21 Que pedido, hein? Audacioso mesmo, vindo da própria tia de Jesus. Salomé era irmã de Maria, mãe de Jesus. Portanto, estava tudo em família. E ela se achou no direito de fazer esse pedido que deixou os outros discípulos nada felizes. Mário Veloso, comentando Mateus, diz Salomé pediu para seus filhos o poder da direita e o poder da esquerda. Naturalmente, isso nada tem que ver com o poder da direita e o poder da esquerda dos sistemas políticos existentes em nossos dias. Geralmente, são poderes antagonistas e em constante conflito. Quão bom seria se eles agissem como poderes complementares e trabalhassem associados para atender bem aos dois grupos que compõem a sociedade humana. Os mais favorecidos e os menos favorecidos. Mas há algo muito errado no interesse do ser humano pelo poder. Um ponto muito próximo ao egoísmo. Por isso, atrai tanto. Atrai até as mães simples como a mãe de Tiago e João. Comentário bíblico homilético de Mateus, na página 257. Realmente, é impressionante como o ser humano corre atrás de poder. Altas posições. Se corrompe, se preciso for. Por isso. Basta ver os escândalos em nosso meio político. Processos e mais processos Fazem parte do currículo de quase todos os políticos brasileiros. Entretanto, isso não impede que continue a alçar voos nos céus da corrupção. É possível ver essa tragédia até nos meios religiosos. Pasmem! Jesus, diante daquele pedido, respondeu. Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Não faziam ideia do que estavam pedindo. Às vezes, agimos da mesma forma em nossas orações. Fazemos nossos pedidos sem termos a menor ideia se será uma bênção ou maldição. Por isso, ao orarmos, precisamos sempre submeter nossa vontade à vontade de Deus. Pois ele sabe todas as coisas e saberá interpretar nosso pedido e responder da melhor maneira possível. Após aquele pedido, Jesus entrega aos discípulos uma grande lição. Todo aquele que quiser ser importante entre vocês deverá ser um servo. E quem quiser ser o primeiro deverá servir como um escravo. Essa lição foi tremenda e serve para todos nós que vivemos em um mundo individualista, onde cada um está preocupado consigo. Queremos ser servidos a todo tempo. Achamos que as pessoas devem atender nossas necessidades em todos os momentos. Já tive o desprazer de presenciar cenas de esterismo e arrogância em restaurantes, aeroportos e em muitos outros lugares. As chamadas carteiradas. A típica frase, você sabe com quem está falando? Sempre na tentativa de tentar se sobrepor ao seu interlocutor. Jesus estava indo na contramão do comportamento humano, nos ensinando a servir e não sermos servidos. O autor do livro O Monge e o Executivo, James Hunter, apresenta o perfil do líder servidor. Eu penso que existe dois lados do amor. O lado afetivo e o lado efetivo. O lado efetivo é a parte mais importante do amor. É a parte que efetiva o amor. A prática do amor é o que o efetiva, pois se você sempre diz que ama alguém, mas não consegue lhe ajudar, lhe servir, então na prática não ama, certo? Aproveite esse dia para aplicar essa lição do Mestre dos Mestres. Ele que veio para servir e não ser servido é o maior exemplo para todos nós. O que achou da mensagem de hoje? Espero que tenha ajudado de alguma forma. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar também com seus amigos. Vamos orar! Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.